Fala pessoal, nesse vídeo eu quero estar falando aqui com vocês sobre o curso Código PIN Lucrativo. Eu estou aqui, eu comprei o curso, quero estar relatando aqui para vocês o meu depoimento sincero aqui para vocês. Estou aqui dentro da plataforma onde eu hospedado o curso, vou estar mostrando ele por dentro para vocês, para vocês tirarem uma conclusão também do que vocês podem estar aprendendo com o Código PIN Lucrativo. Eu comprei o curso, vou estar mostrando aqui para vocês por dentro, como vocês podem estar vendo agora aí na tela do meu notebook. Esse é o curso por dentro, tem vários módulos aqui que vocês vão estar podendo acompanhar, a introdução, o suporte, o módulo 3, isso vai mudar sua vida. Então assim que você acessar aqui, vocês podem estar vendo, vocês vão estar podendo acompanhar aqui pelo módulo 1. Vou estar clicando aqui, vocês vão estar podendo acompanhar. Deixa eu só pausar aqui para não rodar o vídeo. Aqui são todos os módulos. O módulo 1 contém 4 vídeo-aulas. O módulo 2, vocês vão estar acompanhando o suporte, explicando o suporte, lives semanais. Não perca nenhuma novidade. Então tem esses módulos aqui. O módulo 3, somente assistindo para vocês estarem podendo entender cada aula dessas aqui. Cada aulinha dessa aqui, vocês precisam estar assistindo para estar entendendo. É um curso super completo. Eu achei super bacana. Os módulos aqui de baixo, aqui tem mais módulos. Como vocês podem estar vendo, são 29 módulos. O módulo 29 tem um e-book. Vamos ver aqui o módulo 13. Você vende a solução em um produto. Cara, é um curso muito completo. Como vocês podem estar vendo aqui, eu assisti aqui. Esse módulo aqui é muito interessante. O módulo tem um segredo 1, segredo 2, segredo 3, segredo 4, segredo 5, segredo 6. Vocês aplicando esses segredos aqui, a virada de jogo é totalmente diferente. Vai virar a sua chave. É muito importante vocês seguirem aqui, como vocês podem estar vendo. Eu assisti aqui todas essas aulas aqui para estar podendo falar aqui com vocês sobre o curso. Código PIN lucrativo da Duda. Se vocês têm dúvida ainda, vale super a pena, eu super recomendo. É um curso completo. Ela trabalha com a Neura, trabalha com cores. Quais cores para cada nicho. O que é funil, meio de funil. Tudo esses conteúdos. Algumas pessoas já conhecem, outras não. Quebrando padrões. Avatares. Vamos ver se eu consigo achar aqui para vocês. É super bacana esse módulo que ela fala sobre cores. Ela ensina como otimizar palavras-chave. Criando suas pastas dentro do Pinterest. Títulos dos pins. Títulos campeões. Ela te entrega aqui, nessa aula aqui. Ela te entrega um PDF aqui, onde vocês vão poder estar baixando esses títulos aqui. Descrições também. Vamos ver, vai abrir aqui. Só deixa eu pausar. Como vocês podem estar vendo aqui, o PDF com 20 modelos de títulos. Então, ela te entrega tudo pronto já. É super bacana. Aqui é um curso muito completo. É um curso onde ela te ensina o passo a passo da como trabalhar com o Pinterest. E vale super a pena. Muitas pessoas estão realmente ganhando muito dinheiro aqui com o Pinterest. E é um mercado pouco explorado. Então, quem começa já, já está vários passos na frente dos outros afiliados que ficam patinando em estratégias que não funcionam mais. Vou estar deixando aqui para vocês o link aqui da compra aqui do código PIN lucrativo. Onde vocês vão estar podendo acessar aqui. Estar comprando ele aqui pelo site da Duda. E estar tendo acesso a todos esses módulos aqui que eu passei para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas referente ao código PIN lucrativo, vou estar deixando o meu WhatsApp aqui embaixo para vocês. Para vocês estarem podendo entrar em contato comigo. A gente está podendo bater um papo aí sobre o código PIN lucrativo. Que eu vou estar esclarecendo tudo para vocês. Se vocês têm dúvida ainda de estar comprando sim ou não esse curso da Duda. Então, era mais isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Ficou com dúvida, deixe um comentário. Me chama lá no WhatsApp. Eu posso estar trazendo mais vídeos aqui para vocês sobre o código PIN lucrativo. Então, era mais isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo.